Fala aí, primos! Beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETF. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse negócio meio estranho e meio maluco, porém, talvez seja potencialmente o melhor investimento em ações do ano, dos próximos anos e talvez seja aquele que vai te deixar mais tranquilo e te dar o maior retorno, tá bom? Óbvio que não é garantia de nada nesse vídeo, mas vou compartilhar um pouquinho da estratégia que eu utilizo na minha carteira de ações. Beleza? Então vamos para o vídeo. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é um ETF. Porra, ETF. Talvez a gente nunca tenha ouvido falar nisso, beleza? Mas um ETF significa Exchanged Traded Fund. Então, Kaique, me ajuda aí, por favor. E esse negócio nada mais é do que um fundo de investimentos, só que é um fundo especial. Por quê? Porque um fundo de investimentos, geralmente você vai lá na plataforma da sua corretora, você escolhe o fundo e você aplica. Geralmente um fundo normal é isso. Agora, o ETF. O ETF não é um fundo em que você vai, escolhe o fundo e você aplica. Ele é basicamente o seguinte. Ao invés de você comprar uma ação como Petrobras, como Itaú, como Vale do Rio Doce, você vai no seu homebroker, que é a plataforma que você utiliza para enxergar o mercado mágico das ações, e lá você vai escrever o código de algum ETF. E por lá você vai comprar o ETF que você quiser. O ETF, ele é basicamente um fundo que replica alguma estratégia em ações. Por exemplo, quando a gente fala o índice Bovespa subiu, o índice Bovespa caiu, alguma coisa assim, a gente está falando que o mercado de ações subiu ou caiu, só que quando a gente fala que o mercado de ações subiu ou caiu, significa que o conjunto dessas ações que compõem o índice Bovespa subiu ou caiu. Só que aí, ao invés de a gente precisar comprar todas essas milhares de ações toda vez, o que criaram? Criaram aí o chamado ETF, que no caso é chamado de BOVA11, esse específico que eu estou me referindo. Então, se você entrar no seu homebroker e você escrever BOVA11, você vai ver esse ETF que tem a mesma valorização do que o índice Bovespa. Então, se o índice estiver subindo 1%, o ETF vai estar subindo quase 1%, geralmente 0,99, 0,98, alguma coisa assim. Se o índice estiver subindo 2, ele vai estar subindo quase 2. Se o índice estiver caindo 2, ele vai estar caindo quase 2. Então, o ETF geralmente é passivo, ou seja, ele não tem o objetivo de passar a rentabilidade desse índice, ele tem o objetivo de replicar a estratégia desse índice. Agora, por que eu gosto de ETF? Porque eu, quando entrei na Bolsa, você já sabe, até se você já viu outros vídeos aqui no canal, quando eu comecei a aplicar eu perdi todo o meu dinheiro, porque eu não tinha conhecimento e o que eu fiz foi começar a investir em maluquice, coisa que rendia 1.000% ou quebrava e tudo mais. Em uma semana eu perdi tudo o que eu tinha. Só que a forma correta de você entrar em ações é começar de jeito mais conservador, como, por exemplo, investir em um fundo ou em um ETF. Porque no ETF você não está escolhendo uma ação específica, você está basicamente comprando todas as ações de um índice específico e aí você não precisa se preocupar. Porque aqui você vai replicar a rentabilidade disso. E aí eu vou te explicar sobre um bônus, um efeito bônus aqui do BOVA11. Então, beleza. Quando eu compro um BOVA11 eu vou ter um rendimento parecido com o da Bolsa no final do ano. Então, se a Bolsa subir 20, eu vou subir 20. Se a Bolsa cair 10, eu vou cair 10 também. O bom disso é que eu não preciso me preocupar com ter comprado justamente aquela ação que saiu algum escândalo ou, sei lá, ela caiu. Eu não vou precisar me preocupar em diversificar minha carteira porque ela já está muito diversificada. Por outro lado, eu também não vou ter um ganho astronômico de uma única empresa que subiu pra caramba porque eu tenho quase todas as ações aqui do índice, tá bom? Agora, beleza. Por que BOVA11 é tão especial? Primeiro, você não precisa diversificar sua carteira e comprar um pouquinho dessa ação, um pouquinho dessa, um pouquinho daquela. Isso aqui é muito ruim quando você tem pouco patrimônio, porque os custos te prejudicam pra caramba. Agora, quando você compra um ETF, você pode todo mês comprar a mesma coisa. Então, um dia que você quiser vender, você só vende em uma única operação. Você não precisa vender várias. Agora, o grande bônus de BOVA11 é que ela é o único ativo na Bolsa que pode ser alugada duas vezes, tá? Então, o aluguel de ações é basicamente o seguinte. Eu tenho um prédio, eu tenho um apartamento, aliás, e esse apartamento não está sendo alugado, estou perdendo dinheiro. No mercado de ações é a mesma coisa. Se eu tenho uma ação e eu não estou alugando essa ação, eu estou perdendo dinheiro. Eu não vou explicar nesse vídeo como você faz pra alugar suas ações, mas a gente tem vídeo aqui no canal explicando como faz isso. No caso de BOVA11, ela pode ser alugada duas vezes. Por quê? Porque quando você compra cotas de BOVA11, BOVA11 é um fundo e dentro desse fundo, o gestor já está alugando essas ações. E você pode alugar BOVA11 ainda assim, então você ganha dois aluguéis. Isso faz com que o seu retorno seja maior do que o Ibovespa muitas vezes. Então, no meu caso, eu, Thiago, ao invés de eu ficar escolhendo ali que a ação vai subir mais e ficar lendo todos os milhares de relatórios, o que eu gosto de fazer? Eu compro BOVA11, então eu deixo lá minhas BOVA11 paradas e eu deixo elas disponíveis pra alugar. Porque é mais fácil você alugar suas ações quando você tem uma concentração de patrimônio. Então, como eu concentro bastante coisa em BOVA11, eu facilito essa entrega. E como BOVA11 é muito utilizada pelos investidores, eles querem alugar muito ela, eu posso cobrar uma taxa maior por isso. Então, o meu rendimento de BOVA11, geralmente, eu tenho o racional de que ele vai render igual a bolsa, mas um pouquinho. Então, por exemplo, se eu tiver sempre o rendimento da bolsa mais 1, 2 ou 3% ao ano, em 10, 15 anos, eu tenho aqui quase o dobro do rendimento da bolsa. Então, o dinheiro que eu recebo, eu compro mais BOVA11. O dinheiro que eu recebo, eu compro mais BOVA11. E é tão simples quanto comprar uma ação. Entrou no Home Broker, escreveu lá BOVA11 e comprou. Não é uma recomendação de BOVA11, é assim pra você entender o funcionamento de um ETF. Existem vários outros ETFs no mercado e é interessante você estudar qual se encaixa melhor pra você. O BOVA11 é só o mais conhecido, o que tem mais liquidez e o mais simples de entender. Beleza? Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Espero que, se você vai entrar no mercado de ações e você não se sente muito seguro sobre qual ação escolher, escolha simplesmente BOVA11, porque você não está escolhendo algo de fato. Você está escolhendo a bolsa. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha feito sentido pra você. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.